Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso Café com Beat. E hoje um episódio muito especial, com as professoras Elaine, Gina e Maria Camila, aqui da FACOM. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença das meninas, também dar um salve para os nossos colegas, professores Henrique e Paulo. E, enfim, esse é um mês muito importante, né? Nós temos aí na terça-feira, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, e o Café com Beat está com uma programação bem voltada para a gente reforçar esse dia, né? Que é tão importante para a gente. Então, a ideia hoje são as meninas, a Elaine, a Gina e a Maria Camila, falarem não somente sobre as suas pesquisas, sobre as suas aspirações, né? Como elas entraram aqui na Faculdade de Computação, mas também falar um pouquinho sobre o projeto que elas têm, um projeto muito bonito chamado Include Girls, um projeto sobre justamente tentar massificar o acesso às meninas aos cursos de computação. Então, gostaria de passar a palavra rapidamente para o Henrique, para o Paulo, e depois a gente troca uma ideia com as meninas. Olá, gente. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Bem-vindo, meninas. Bem-vindo, pessoal que está acompanhando a gente. Eu vou pedir para vocês aí deixar um like no vídeo, tá? Super importante aí para fortalecer o canal. Falou. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? A esse vídeo também, essa nossa apresentação. E também lembrando, né? Que esse aqui agora, é diferente um pouquinho do que a gente falou nos outros vídeos, né? Se aqui agora a gente também está lidando com um projeto de extensão, né? Que é algo pouco diferente das pesquisas que a gente faz. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também nesse vídeo. Legal. Então, a gente pode passar, falar um pouquinho, então, com as nossas queridas professoras. E aí, usaremos uma ordem alfabética, Henrique? Então, vamos começar com a professora Elane. Professora Elane, muito obrigado pela presença. Gostaria que você falasse um pouquinho aí, se apresentasse para o pessoal aí que não conhece você aqui da Faculdade de Computação. Tá bom. Então, quero agradecer a vocês o convite. É uma alegria muito grande participar aqui com vocês do Café Com Beach. Uma alegria muito grande falar desse nosso projeto, né? Desse nosso sonho. Bom, deixa de me apresentar. Eu sou a Elane. Eu estou na UFU desde 2010, né? Antes eu era professora na Federal de Viçosa. Eu sou filha da UFU, né? Então, assim, tenho maior orgulho de voltar, de poder voltar como professora. Então, eu fiz graduação aqui, fiz mestrado aqui na UFU, e depois do doutorado, eu fiz na USP, com o período de sanduíche no Porto, e depois tive a felicidade de conseguir voltar para a UFU. Eu tentei bastante, porque eu queria muito voltar para cá, me identifico muito, né? E consegui voltar. Aí, aqui na UFU, né? Eu trabalho em uma área de pesquisa, que é a inteligência artificial, no grupo de pesquisa da inteligência artificial. E nós agora, assim, sentimos, né? A gente tem sempre sentido os chamados que a vida vai fazendo, e eu achei que eu tenho outras formas de poder contribuir na UFU, além de ser professora, administrar disciplinas, ou de trabalhar com a pesquisa, né? Tenho tentado ouvir os meus chamados aí, de como eu posso ajudar a comunidade, como eu posso trazer pessoas para a UFU, como eu posso incentivar as meninas, né? Eu acho que, não sei se eu estou falando bastante, hein? Fala um pouquinho. E que é bom, tá? Tem um chamado aí, acho que depois de ser mãe, muita coisa mudou na minha vida, e aí, quando eu trabalho agora, estudo bastante com educação infantil e educação de meninas, eu acabei me voltando para essas coisas, né? Ficou, nossa, como que eu posso contribuir tudo isso que eu estou aprendendo para ensinar para Elisa, para ensinar para outras meninas, para trazer meninas, para fortalecer as meninas. E aí, acho que esse chamado tem movimentado um fogo interno aí, e foi legal que eu, a Camila e a Gina tivemos esse chamado aí, meio juntas, né? E a gente pode unir esforços para se movimentar. E é isso. Muito obrigado, Elane, eu acho que isso é muito importante, né? Não é só de paper que a gente vive, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, seguindo a ordem, passar a palavra para a querida professora Gina. Gina, fique à vontade. E obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, né? Obrigada aí pela divulgação também, né? Que vocês estão fazendo aí, através desse episódio aí do Café com BIT, né? Isso também é muito bom para a gente, né? Além de ser uma homenagem, né? Também é muito bom para a gente, porque ajuda a divulgar. Bom, eu também sou uma filha da UFO, né? Porém, eu vim da Engenharia Elétrica, né? Na época, inclusive, estava sendo criado o curso de Ciência e Computação, né? Acho que no meu último ano da Engenharia foi quando criaram o curso de Ciência e Computação. Mas já desde o final, né? Do meu curso de Engenharia Elétrica, eu realmente comecei a me aproximar cada vez mais da área de Computação, né? Então, quando foi apresentada a área de Inteligência Artificial, que é a minha área de pesquisa, né? Eu ainda tive a chance de conhecer durante a graduação, aí eu não tive dúvida, né? Acho que era isso que eu queria seguir como carreira. Então, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado no ITA, nessa área, né? E ao mesmo tempo que eu fui fazendo o mestrado e doutorado, fui cada vez migrando mais, né? Para a área de Computação. Tive a oportunidade de trabalhar no mercado, né? Uma coisa que eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade, que eu realmente trabalhei no mercado com Inteligência Artificial, com Computação, mas mais especificamente Inteligência Artificial. Trabalhei no... Tive três empregos, né? Mas o principal foi no Banco Bradesco, né? Num grupo específico de Inteligência Artificial. E, de repente, eu falei, não, eu acho que é a área de... A área acadêmica que, né? Eu tenho um chamado maior e eu acabei resolvendo, então, investir, né? Na área acadêmica. Então, antes de ser professora na UFA, eu fui professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E desde 2004, então, eu estou aqui na Faculdade de Computação, né? Onde realmente pude voltar à casa, né? E ao mesmo tempo ajudar aí no desenvolvimento de uma unidade que ainda considero uma unidade jovem, né? Nós ainda somos uma unidade jovem, se a gente comparar com outras da UFA, né? Isso é muito bom, porque a gente tem sempre muitas perspectivas aí para a gente desenvolver. E, mais recentemente, como a Elayne, né? Mencionou aí, realmente era algo que já me chamava atenção, né? A desproporção de meninas, né? Dentro de sala de aula. E, embora venha, né? Justamente por vir de engenharia, lá a desproporção ainda era maior, mas eu achava estranho, porque eu percebi que estava no um guano, né? A gente já tinha uma proporção menor e, de repente, a gente começou a perceber uma diminuição no número de meninos, né? E eu acho que esse projeto, inclusive, ele vem... É um dos fatores positivos aí da pandemia, né? Porque a gente sempre está... A gente reclama muito da pandemia, mas eu acho que teve muita coisa boa que acabou surgindo. Eu acho que a própria possibilidade da gente fazer as reuniões remotas, né? A gente sempre tinha essa vontade, a gente conversava, principalmente, eu tinha conversado bastante com a Elayne, mas acho que foi durante a pandemia, né, Elayne? Que a gente realmente acabou falando, ah, vamos fazer uma reunião remota. Então, assim, isso é legal, porque dentro ali, né, num período de exceção, a gente também conseguiu aí realmente começar a desenvolver essa ideia, tá? Então, não vou falar muito não, senão não adianta muita coisa. Eu vou falar para vocês, agradecendo mais uma vez. E sua área de pesquisa, Gina? Ah, sim. Falei bem diretamente, né? Mas, assim, eu não só trabalhei na área de inteligência artificial, como quando eu voltei realmente para resolver me voltar mais à academia. Meu desenvolvimento em pesquisa é na área de inteligência artificial, né? Desde que eu comecei, realmente, desde o meu doutorado, né? Que eu comecei a desenvolver isso dentro dessa área. Legal. Obrigado, Gina. E agora, para fechar aí, com chave de ouro, a professora Maria Camila, a palavra é sua. Olá, obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, né, e participando dessa live, para falar um pouco desse nosso projeto conjunto, né, junto com a professora Elayne, professora Gina. E eu também sou filha da UF, também fiz graduação em Uberlândia. Depois dessa minha graduação, eu passei um período lá em São Carlos, então fiz minha pós-graduação lá, ingressei no grupo de banco de dados e imagens, né? Então, desde então, o meu tema de pesquisa, né, tem voltado, se tem em torno da área de banco de dados, né? Então, fiz lá o meu mestrado, o meu doutorado em São Carlos, o meu primeiro pós-doutorado lá. E antes de vir para a UF, eu estou aqui na UF desde 2012, eu fui professora na Federal do ABC, né? Então, passei quatro anos na Federal do ABC e depois eu vim para cá. Então, estou aqui desde 2012, né, e trabalhando aí na área de banco de dados. Beleza. Bom, a gente tem aí uma espécie de roteirinha aí, eu vou passar a palavra para o grande Paulo Henrique para dar continuidade aí no nosso bate-papo. Legal, então, mais uma vez agradecendo, né, a participação de vocês aqui. E eu queria, né, agora aproveitar, já foi comentado em linhas gerais, né, mas queria que vocês falassem um pouco mais, mais em profundidade, vamos dizer assim, sobre o projeto Include Girls, a motivação, o que consiste, né, quais as frentes de trabalho de vocês, né? Como eu comentei no comecinho, né, lembrando que é um projeto de extensão, ou seja, um projeto que também busca um impacto social mais direto, né, em vez de simplesmente um, não simplesmente, mas em vez de ter um foco acadêmico, né, em pesquisa, a gente busca, né, os projetos de extensão, eles buscam mais diretamente o acesso, a atingir, né, um público externo, a universidade, logo de cara, né. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse projeto, as frentes de trabalho. Um monte cada vez. Isso que é a pergunta que começa, acho que é a Gina. Começa aí, a nossa mentora. Não, assim, como eu comecei a falar ali, né, a motivação realmente foi essa percepção, né, de que dentro de sala de aula, né, a gente percebeu que já existia uma desproporção, né, um número menor de meninas, né, dentro de sala de aula, especificamente dentro da FACOM, né, nos cursos da FACOM, na UFO, mas que refletia também, a gente sabe, né, uma realidade nacional e até uma realidade mundial, né, então, até motivadas, né, por iniciativas similares aí que começaram a surgir, né, em diferentes, diferentes instituições, né, em diferentes universidades, ou mesmo ligadas às sociedades, né, da área de computação e da área de exatas. Então, a gente resolveu parar para pensar, né, por que que existia essa desproporção, né, entre meninos e meninas dentro de sala de aula, né, na área de exatas, mais especificamente em computação e mais especificamente nas nossas salas de aula da FACOM. Certo? Então, a partir dessa reflexão, né, que a gente não considera uma coisa natural, né, porque se a gente tem uma proporção aí próxima, né, de homens e mulheres, por que que a gente tem uma desproporção, né, grande? Depois a gente vai apresentar até alguns dados aí. Então, a gente começou a refletir sobre isso e falando, poxa, seria interessante se a gente fizesse uma iniciativa, né, buscando divulgar, acho que em primeiro lugar é isso, é divulgar a área de computação, mostrando, né, talvez para meninas que não têm acesso, né, ali durante a sua formação básica, que não têm acesso a conhecimento sobre a carreira, né, na área de informática, e poder, então, mostrar para elas que é uma possibilidade também, certo? Não que todas tenham que seguir, mas para que elas saibam que também é uma possibilidade para as meninas, né, esperando que isso reflita, então, mais à frente, né, a gente ter mais meninas optando, né, nos processos seletivos pela área de computação, né, não só especificamente aqui para a UFU, mas a gente acredita até que isso reflita também para outras instituições, né, porque o que a gente quer é isso, é mostrar essa possibilidade para elas, né, em primeiro lugar, acho que é isso, aquilo que culturalmente, às vezes, não se apresenta naturalmente para as meninas, né, como sendo uma área viável, né, de carreira, a gente gostaria de, de alguma forma, tentar quebrar um pouco, né, esse aspecto cultural e mostrar que não, também é uma opção, né, e a partir deste conhecimento, né, e dessa divulgação, a gente espera, então, que reflita ali na vida daquelas meninas, quem sabe, né, alguma que iria optar por outra carreira simplesmente por desconhecimento, de repente ela reflita e fala, olha, eu tenho características que eu acho que talvez eu não daria bem nessa área. Então, a gente começou a conversar sobre ações que a gente poderia fazer nesse sentido, né, de divulgar, né, a área de informática para mulheres, né, para meninas, e buscar, então, incentivá-las aí a fazer essa opção como mais uma opção possível para as mulheres, né, mas que não seja uma opção que seja vista culturalmente como algo, como coisa de menino, né, o que a gente quer desmistificar é isso, né, que a computação é coisa de quem gosta de computação, né, independente de ser menino ou menina, certo? Então, passa a palavra aí para a Elaine falar também. E aí, vou complementar uma outra frente que a gente também pensa como grupo, é, uma vez que a menina entrou no curso, será que ela consegue evoluir tão bem quanto os meninos? Será que existe alguma diferença entre eles depois de ingressarem no curso? Será que tem alguma forma que a gente pode apoiar, né? Então, esses dias, para uma das reuniões, a Camila até trouxe uma frase interessante, acho que é da Cláudia Bowser, né, Camila, lá da Unicamp, falou, olha, nós não queremos tornar o curso cor-de-rosa, né, não é isso. Ah, meninas, elas têm dificuldade, elas não conseguem, vamos colocar isso aqui tudo rosinha para elas. Não, não é isso, a gente quer entender as dificuldades que elas podem passar, porque a gente sabe que a gente carrega um monte de coisas aí, desde a nossa formação, desde a nossa criação como meninas, de que a menina não pode, a menina não consegue, isso é curso para homem, não, é para fazer engenharia, engenharia de menino, né, computação de menino. Então, a gente quer desmistificar tudo isso e ajudá-las a empoderar essas meninas, de que elas podem sim, né, e elas são tão boas quanto os meninos. A gente tem histórias lindas aí de meninas fantásticas, frutos da UFO, né, que estão aí brilhando em Uberlândia, no mundo, e por que não a gente continuar fomentando tudo isso nas meninas que vão ingressar, nas que já estão no nosso curso, né, acho que é nessa linha também que a gente quer atuar. Agora minha vez. Então, para complementar o que as meninas falaram, né, a gente está com um grupo grande de professoras envolvidas nesse projeto, acho que vale a pena a gente citar o nome das outras que não estão aqui com a gente hoje também, né, então nós somos ao todo sete professoras, né, que iniciaram esse projeto, então a Gina encabeçou o projeto, reunindo aí esse grupo, né, então até anotei aqui para não esquecer ninguém, a professora Maria Adriana, a Fabiola, a Alessandra e a Mirela, né, estão conosco também nesse projeto, né, e assim, né, são sete professoras de treze, né, somos treze professoras na Facom, né, então de um universo de professores aí da Faculdade de Computação, divididos nos campos, né, aqui em Uberlândia, em Monte Carmelo, nós somos treze. E com relação a esse projeto, né, citando de novo a professora Cláudia, né, da Unicamp, a gente estava aí levantando dados, né, para o nosso projeto, né, são professoras da área de banco de dados, que é dados para trabalhar, né, não tem jeito. Então a gente está fazendo uns levantamentos, eu gostei muito de um artigo que ela escreveu nesse sentido, né, que é muito mais uma questão cultural, né, que a gente tem que vencer, né, a gente ainda não tem os dados da Facom, mas eu imagino que vá na linha dos dados que as outras universidades levantaram, né, uma vez que as meninas entram no curso, né, o que se tem visto é que não existe diferença de dificuldade, né, em cursar o curso, né, não existe essa diferença, né, então a gente não precisa de um curso de cor-de-rosa para meninas, né. O fato é que a gente tem muito mais meninas ingressando nos cursos de computação, tecnologia, informação e comunicação do que meninos, né, então existem barreiras que precisam ser vencidas, né. Então o nosso projeto está muito nessa linha, né, como as meninas já falaram, e a Elana e a Gina, a gente quer mostrar que o curso pode ser sim uma opção para as meninas que gostem de computação, né, e tentar levar um pouco desse universo para elas, né, A gente já começou um pouco disso no evento que nós fizemos junto com a Semana da Computação, né, o ano passado, junto da Teclico, né, então nós tivemos um painel com pessoas da academia e também do mercado, né, mulheres aí de sucesso na área, e ex-alunas da faculdade, né, acho que isso interessou muito o público, o pessoal ficou bem satisfeito de ver uma menina, né, lá na Google, ex-aluna da UFO, né, que isso pode acontecer, né, e o minicurso, né, que foi coordenado pela professora Elane, junto com a professora Maria Adriana, né, para mostrar para as meninas do segundo grau, né, que computação pode ser uma opção de carreira, né. E a gente está bem satisfeita com essa primeira edição do evento, né, foi uma primeira iniciativa aí, mas a gente tem outras frentes de trabalho que a gente quer explorar agora. Então, legal, posso só puxar mais uma perguntinha, baseado um pouco na fala que a Elane fez? E vocês, vocês sentiram um pouquinho dessa barreira quando foram, decidiram pelos seus cursos de graduação, essa coisa assim, ah, isso aí é curso de homem, né, a Gina, por exemplo, fez engenharia, engenharia, já tem, acho que até uma, entre aspas, tradução maior, se é um curso masculinizado, né, vocês sentiram alguma coisa disso no passado de vocês? Acho que quando vocês me convidaram, até o, acho que ontem à noite eu estava refletindo sobre isso, sobre um pouquinho da história, de como foi para mim, né. Então, assim, eu tenho uma mãe que é super machista, super, super machista, e vou contar um pouquinho aqui da minha história. Olha, eu, quando eu estava fazendo colegial, né, agora, ensino médio, eu fazia magistério, porque minha mãe falou, olha, mulher tem que fazer magistério, né, filha, tem que aprender, porque lá você vai aprender, um monte de coisas para quando você casar e tal, então eu fui meio que obrigada a fazer magistério. E o magistério, eu falei, gente, nunca mais quero dar aula na minha vida, né, eu dava aula para a criança e eu fiz computação porque eu não queria dar aula. Ela não quer ser professora nunca mais, pelo amor de Deus. Vou fazer computação para eu fazer outras coisas, e, né, o mundo vai girando, vai girando, e estou eu aqui. E o meu pai, por outro lado, também, assim, tem toda uma história machista, mas ele achava que mulher tinha que fazer o seu curso, estudar, para não depender de homem, né. Então, ele tinha essa veia de me promover e tentar me ajudar. E aí, nesse balanço aí, eu consegui ir mais, né, pensar mais no que meu pai falava, do que minha mãe falava, e ir indo. E comecei a pensar também que, assim, durante o meu curso, quando eu estudava, morava, né, na minha cidade, lá em Sacramento e tal, eu não tive muito apoio de mulher, né. Se eu pensar, poucas mulheres me incentivaram a qualquer área que eu seguisse, porque elas eram mais enraizadas, eram mais, assim, tem que ficar por aqui, acho que tem que fazer magistério, né, sabe, aquela coisa. Eu falava, por que você não faz pedagogia, não sei o quê. E eu não tive muito apoio. E se eu tive apoio, engraçado que foram de homens, né, foram os homens que incentivaram o meu professor de matemática, o meu professor de português. E aí, eu penso o quanto de meninas, né, que passaram por isso, que não têm incentivo. Ou porque não encontraram os homens certos para incentivá-las, ou porque não tiveram incentivo de mulheres, né. Aí, a gente acaba não se identificando. Ah, se eu não vejo nenhuma mulher que foi fazer computação, que foi fazer engenharia, por que eu vou ser a única que vou fazer? E se você vai, você é meio que ovelha negra, né. Você está meio estranho, fugindo da regra. E aí, acho que esse tipo de incentivo faz muito bem, né, para as meninas. E foi até engraçado, vou aproveitar com parênteses, da gente conversando um pouquinho das meninas das escolas públicas, né, com esse mini curso, a gente começa a conhecer um pouquinho das realidades e conversar. E o quanto a gente ainda está longe, né, até de divulgar o UFO para essas meninas. Sabe, olha que engraçado. A gente acha que, por estar em Uberlândia, todo mundo conhece a UFO, sabe o que é a UFO. E até o sonho de ir para a universidade ainda está distante. Ainda que a gente não consiga trazer meninas para a computação, se a gente trouxer mais meninas para a UFO, já é um ganho enorme, né. Porque o que uma universidade pode fazer na vida de uma pessoa é, assim, fantástico, né. O quanto a gente muda depois que faz uma universidade. E se o nosso projeto não trouxer meninas para a computação, mas puder trazer meninas para a UFO, se a gente divulgar o nome da UFO, já é um ganho muito grande, né, para todo mundo. Bom, é engraçado. Na verdade, eu nunca refleti muito sobre a questão de ser um curso masculino. Talvez até, aí o oposto que a Leine falou, né, minha mãe sempre foi muito feminista, mas sem ser aquela feminista de advogar, né. Ela sempre foi assim, de tratar naturalmente, né. Só a mais velha que eu fui perceber algumas atitudes dela, como, por exemplo, ela não incentivava a gente a cozinhar, né, porque ela achava que você poderia, de certa forma, nos limitar, mas isso eu não percebia, né. Mas quando eu optei pela engenharia, né, em casa foi uma coisa relativamente normal, pelo fato de que eu sempre tive uma aptidão maior pela matemática, né, pela área de exatas, pela física. Mas eu me lembro, assim, de eu conversa com o meu pai, né, assim, super numa boa, assim, que ele veio e me perguntava, mas por que engenharia, né? Ele achou meio estranho, assim, eu escolher engenharia, porque geralmente quem escolhe engenharia tem alguma referência na família, né. E eu não tinha nenhuma. Eu tinha um tio, engenheiro civil, mas, assim, bem distante, né, da minha realidade, quase que eu não encontrava com ele. E eu optei por engenharia leve. E eu falei, ah, não sei. Foi, assim, dentro da minha vocação aí, pela matemática, né, o que eu... Aí ele falou, não, só vou te dar um conselho. Eu falei, não fica respondendo tudo na frente dos seus colegas, não, que o homem não gosta disso. Eu olhei, assim, por ele, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Aí eu, ah, tá, né? Aí eu pensava, meu pai é meio quadrado mesmo. Enfim, durante o curso, eu realmente não sentia tanto, né, assim, era só a diferença, realmente, mas eu até falava que, né, eu tive a sorte de ter vários cavalheiros, né, estudando comigo, sempre me trataram muito bem. Mas esse ponto que meu pai colocou foi a única observação que eu tenho ao longo do curso. Eu vi, às vezes, os alunos, assim, falando com o outro, pô, né, principalmente aqueles alunos que tinham mais facilidade, você deixou a gíndia, tinha uma moto maior que a sua. E aquilo eu ficava assim, gente, qual o problema, né? Mas eu senti que incomodava. Em alguns momentos, quando eu me saía bem aí, né, incomodava alguns colegas. Mas nunca foi mais uma coisa, assim, de brincadeira. Eu realmente fui sentir, foi a partir da minha formação, né, aí realmente eu posso dizer que... Aí eu entendi o que meu pai falou lá atrás pra mim, né, e realmente eu passei por dois processos seletivos de empresas grandes, não vou citar aqui, mas... E que no final eu saí, eu fui excluída por ser engenheira, por não ser um engenheiro, né. E, assim, de ficar sabendo, depois confirmar pela pessoa do RH me falar, né, extra-oficialmente, né, tive a oportunidade, um no próprio ano que eu fiz o processo, o outro eu levei cinco anos pra entender por que eu não tinha passado, e fui excluída de dois processos por ser menino, né. Mas, de certa maneira, isso foi bom pra mim, porque eu estava bem na dúvida se eu fazia o mestrado direto ou não, e acabei, né, então optando pelo mestrado, quando essas duas oportunidades não deram certo. e foi ótimo, porque realmente eu me encontrei, né, na academia, e pra mim sempre ficou muito claro, desde cedo, né, que essa era a minha carreira. E, assim, enquanto no mercado, né, quando eu também trabalhei como na lista de sistemas, também tive algumas passagens, sim, que pra mim ficou claro, que ali o que incomodava era ser uma mulher, né, em algumas situações, tipo, um salário diferenciado, uma coordenação de um projeto, e que, num certo sentido, eu sentia essa posição questionada, né, apesar da minha formação, apesar, né, do porquê que eu estava ali dentro de um determinado grupo. Mas nada que me atrapalhasse, assim, pra mim aquilo ali era uma coisa, assim, eu sempre pensei assim, ah, isso é meio cultural. Então, eu acho que eu tenho muita sorte, assim, realmente, de a cabeça que eu fui trabalhar, assim, durante a minha infância, né, não ter me levado a questionar isso, porque, quando essas coisas aconteceram, eu vi mais como uma limitação dessas outras pessoas, né, da educação dessas outras pessoas, do que uma limitação da minha capacidade. Então, eu nunca me limitei por essas atitudes que não foram tão fortes, mas que eu percebi, falar assim, ah, você nunca teve nada? Não, tive. Em alguns momentos eu senti que, mas por que agindo, né, por que uma mulher? Então, é... Mas não teve consequências mais sérias, não, né, e, realmente, o que me incomodou foi depois, agora, mais tarde, e perceber, assim, gente, mas passou muito tempo, né, desde que eu fiz minha graduação, e continua com essa diferença, né, e pior, né, gravado por essa constatação de que estava piorando na computação, né, eu acho que foi até uma conversa com a Elayne, eu falei, Elayne, parece que a Elayne, né, quando eu entrei para a UFA, ela era aluna de mestrado, né, eu falei, engraçado, parece que está tendo menos meninos, eu não tenho essa impressão, não. Aí, ela, como aluna, ela falou, realmente, quando eu fiz o curso, tinha mais menino em sala de aula. Era quase metade. Era demais, né, foi, não. Pior, porque ficar no mesmo lugar ainda está piorando, né, então, aí a gente começou a falar, poxa, a gente está precisando de fazer alguma coisa, né, mas a minha, assim, não me atingiu, né, mas acho que talvez pela minha, pela criação que eu tive, mas que eu já percebi comigo, e principalmente com colegas, né, durante o trabalho, isso aí eu já percebi, sim, essa discriminação do ser mulher, né, como se for, ser mulher ou ser homem fizesse alguma diferença, né, enfim, para algumas pessoas ainda faz, né, então, isso aí, infelizmente, é um aspecto cultural mesmo, certo? Passa a palavra aí para a Camila. Bom, eu acho que eu também tive sorte, né, na minha criação, né, então, eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, então, para estudar, a gente tinha que sair de Casa Branca, né, não tinha possibilidade, não tinha universidade, não tinha nada. Eu tinha muitos primos homens, né, e eu fui criada junto com eles, né, eu brincava junto com eles, e o meu sonho era ir fazer uma universidade pública, né, minha mãe me incentivou demais, desde que fosse pública, eu podia escolher qualquer curso, né, então, e eu gostava muito de matemática, então, acho que foi isso que me levou para, né, a área de exatas, que me levou a escolher computação, né, tive pouco contato com computadores antes de entrar para a universidade, né, diferente dos alunos hoje em dia, né, então, a gente foi ter mais contato com computadores nos laboratórios da UFA. E quando eu ingressei na universidade, né, é isso que as meninas estão falando mesmo, a minha turma, a gente tinha de 30 ingressantes, né, nós éramos 10 meninas, né, então, era um número bom, né, hoje em dia a gente dá aula para os cursos e a gente custa achar uma menina na turma, às vezes, né, então, a gente constata esse baixo número de meninas ingressando agora, né, procurando o curso. Aí, durante a graduação, não me senti, não lembro também de nenhum episódio, assim, que eu tenha me sentido discriminada, né, minha turma foi uma turma muito boa, né, tive uma boa experiência aí na graduação. Quando eu entrei na pós-graduação, o grupo em que eu trabalhava, né, tinha dois professores líderes, né, então, o professor Caetano e a professora Adma, né, então, a gente também não senti, assim, por parte dos professores, não me senti discriminada, mas, por incrível que pareça, me senti discriminada pelos colegas, né, então, principalmente, quando eu conheci o meu marido, na época era namorado, colega de laboratório, e aí a gente começou, e a gente trabalhava, foi uma coisa natural, a gente começou a trabalhar junto, primeiro e depois, né, viramos um casal, e eu sempre tive esse cuidado de manter muito separada, né, até porque o pessoal falou assim, né, então, uma coisa somos um casal, Humberto e Camila, outra coisa somos os, né, os profissionais que, às vezes, colaboram junto em trabalhos, mas alguns colegas olhavam torto, às vezes, sabe, nossa, ela conseguiu esse resultado porque o Humberto programou para ela, então, isso me deixava meio brava, né, assim, não tem nada a ver, né, então, a gente tem, a gente colabora em algumas pesquisas, nós temos os nossos trabalhos individuais também, né, então, quando são dois colegas homens trabalhando junto, ninguém pergunta quem programou, quem, né, quem fez o que do Pedro, né, porque quando tem uma mulher envolvida, né, é porque ela tem um namorado que sabe computação, e ela não, então, foi uma, foi uma questão que, assim, que me marcou, né, mas eu acho que essas coisas só me instigavam a falar assim, não, peraí que eu vou te mostrar do que eu sou capaz, né, então, na verdade, a gente acaba crescendo aí na, na, na diversidade, né, e, lembrando de algo que a Elaine falou, né, dessa questão do curso, das meninas, né, e até das experiências aí, familiares, né, uma coisa que me chama a atenção, que talvez a gente tenha que trazer para a universidade, a família também, né, não é só mostrar para as meninas de que computação pode ser uma carreira, mostrar para o pai, para a mãe, para o irmão, de que as mulheres também podem pensar na computação, né, como, como uma carreira, né, porque esse apoio familiar, eu acho que faz diferença, né, eu acho que é mais fácil, né, quando a gente tem o apoio da família, é para tentar escolher um curso nessa área, então talvez seja uma outra, uma outra frente para a gente trabalhar aí. Certamente. Legal. Muito legal. A gente estava falando mais, mais cedo um pouquinho, sobre números, né, vocês teriam, né, nesse tempo que vocês estão à frente do projeto, feito algum levantamento de qual que é o interesse, né, de meninas, né, para, na UFO, né, no nosso contexto aqui, curso de, para fazerem curso de exatas, ou para fazerem cursos de relação às caras de tecnologia, né, se não tiver um dado da U, pode ser um dado nacional também, como é que está o interesse, a proporção entre homens e mulheres? Acho que, dos dados nacionais, eu acho que a Camila, aquele comentário que você fez, a gente estava conversando, Camila, que os dados que a gente obteve, na verdade, a gente tem dados, assim, das alunas que atualmente estão fazendo o curso, né, mas a Camila fez um comentário, é isso, que isso reflete, né, o padrão nacional. Isso. Então, uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE, né, sobre alunos ingressantes em universidades, né, públicas e privadas, né, apesar das mulheres serem maioria, no geral, né, no ensino superior, mulheres são maioria, nos cursos na área de computação, tecnologia da informação e comunicação, 13% são mulheres. Né, então, esse dado mostra, né, que existem aí barreiras que a gente pode tentar trabalhar com o nosso projeto. Aí, eu gostaria de apresentar, eu trouxe aqui uma tabelinha, só para vocês verem como que os nossos dados refletem, né, o número nacional, que a gente fez, então, um levantamento, né, mais ou menos setembro, outubro do ano passado, né, até para a nossa primeira ação do nosso grupo, né, que foi a escolha do nome, então, a gente fez esse levantamento aí dos dados, é, aí eu queria, eu trouxe a tabelinha aqui só para compartilhar aí com vocês. Você vai apresentar para a gente? Isso. Pode me passar aí. Foi. Tá, apareceu aqui. Vocês estão chegando aí a tabelinha? Sim. Tem? Então, então, esse foi o levantamento que a gente fez, né, final de setembro, início de outubro do ano passado, pode ter mudado um pouco, mas, enfim, né, era o número ali naquele momento, né, o recorte ali naquele momento, então, a gente vê que nos três cursos de graduação, né, 194 meninas e 1.275 meninos, né, matriculados no curso, ou seja, 13,21%, né, o número aí que a Camila falou. Aí, entre os cursos, né, a gente tem um recorte aqui também dos cursos, naquele momento, aí a gente tem uma situação um pouco diferente, né, sendo que o BCC, o curso que hoje eu sou coordenadora, né, me impressionou aqui quando eu vi esse número aqui, né, perto de 10%, enquanto que o BSI de Monte Carmelo está um pouco mais favorável aí, esse número está aí em torno de 20%, né, mas isso aí são, né, eu acho que tem oscilações aí, eu acredito que esse 13,21 aqui é mais representativo, realmente, como um número aí do grupo, né, na pós, que eu esperava, né, na pós-graduação, aí a diferença é grande, eu não sei se foi, porque como é um grupo menor, né, a gente sabe que oscilações maiores podem ocorrer, mas realmente, me impressionou que no doutorado, menos de 10%, né, de alunas, né, dentro do nosso curso, o mestrado, sim, está mais dentro do que eu esperava, né, em torno de 20%. Então, na pós aí, a gente chegou nesse número aqui de 15,57%, e, num total, então, considerando aí o universo de alunos de graduação e pós-graduação, 13,4%, que bate bem próximo aí com o que a Camila falou, certo? Só para complementar aqui com outro dado, né, com o levantamento que a gente fez, falando assim profissionalmente, né, então vamos pegar o nosso próprio universo aqui dentro da facoa, né, então nós analisamos aí docentes e técnicas, né, administrativas, e chegamos aqui nesses números, né, que a Camila até mencionou, que somos três docentes, né, no universo aí de 65, que dá 20%, e técnicas também, chegamos aí 5 em 20, que também nos dá aí 20%, certo? Então, assim, profissionalmente nós estamos um pouco melhores do que a proporção em relação ao número de alunos, mas também já foi maior. Eu, quando entrei aqui, a proporção de mulheres entre os docentes era maior. A minha turma eram 13 meninas, né, 13 e 17 meninos, a proporção era melhor. É, bom, isso eu queria apresentar. E esse dado que a Gina mostrou, né, das professoras, um outro levantamento que nós fizemos, né, nessa questão de mostrar para as meninas, e para as ingressantes de que computação é coisa de mulher também, né, um outro levantamento que a gente fez foi com relação à distribuição didática, né, quando a aluna entra no nosso curso, o bacharelado de ciência da computação, sistema de informação, né, nos três primeiros períodos, né, quem está dando aula para elas nas disciplinas de computação? E, né, e nós chegamos aos dados, né, de que tem turma que entra e nos três primeiros semestres não tem aula com nenhuma professora. Então, assim, esse foi um levantamento que a gente fez, porque foi algo que a gente viu lá numa iniciativa da Carnegie Mellon nos Estados Unidos, que a gente, né, desnotado isso lá, tinha aluna que formava sem nunca ter tido aula com professoras, né, se isso se refletia aqui, né, e, então, é outra coisa para a gente se pensar, né, não em alteração em distribuição didática, mas, assim, de a gente dar oportunidade para essas meninas de interagir com as professores em outros momentos, né, então, isso está noteando as nossas propostas aí também, né, então, as nossas próximas propostas vão tentar atacar isso também. Uma das nossas próximas propostas é também conseguir aí dados sobre o desempenho das alunas, né, ao longo do curso, para conseguir entender onde, se existem diferenças, né, entre a evolução das meninas e dos meninos, ou a formação, né, a proporção de formação de meninos e meninas, e se existem aí alguns períodos em que as meninas possam ter mais dificuldades, né, mais no início do curso, mais para o fim, com isso, entender melhor tudo isso para poder apoiar também as meninas ao longo do curso, se é que existe alguma diferença, né, viu, entre elas e os meninos. Eu, eu, eu lembro nessa, nesse evento que teve com a Tech Week, teve a participação de uma aluna, né, vocês poderiam falar um pouquinho dela? Vamos compartilhar um caso de sucesso da Facom aí? Ela não foi minha aluna, eu não sei se ela foi aluna de vocês, é a Júlia, né, ela está na, na, na Google, né, então, essa foi, foi um evento que foi transmitido dentro da Tech Week, então, a gente não teve só meninas assistindo, né, a gente teve todo o nosso corpo decente assistindo, e pelos comentários que a gente viu, avaliação no pós-evento, né, o pessoal elogiou bastante essa questão, de ver um exemplo de um ex-aluno, né, no caso, era uma ex-aluna da Facom, trabalhando numa grande empresa de tecnologia, eles ficaram muito animados, né, e foi algo que chamou bastante atenção, a gente ficou feliz com o sucesso dessa live. Legal. Paulo? Peraí, tava com o microfone travado aqui. Na verdade, até, até, pensando no comentário que vocês fizeram, né, do desempenho acadêmico das meninas no curso, eu tava lembrando de uma curiosidade que apareceu aqui na minha cabeça, tava até pesquisando aqui, eu tô com uma disciplina de estrutura de dados, um, né, no BSI, e, que é o segundo semestre, né, das cinco pessoas que tiraram nota 10 no primeiro trabalho, três eram meninas, né, então, estamos com um desempenho bom aqui, pelo menos, assim, outros tiraram notas abaixo de 10, né, mas, assim, tem poucas meninas na turma, né, mas das três maiores, das cinco maiores notas no trabalho, três foram meninas. A minha expectativa é que elas se saiam bem, sim, depois que entram, né, tanto aí a gente ficou entusiasmado e quando a gente foi ministrar esse minicurso, a gente deu um minicurso de Minecraft, né, para introduzir uma programação com Minecraft para as meninas do ensino médio, das escolas públicas, e foi muito interessante porque elas fizeram, assim, muito mais do que a gente imaginou do que elas conseguiriam fazer, né, a gente propôs ali, e falou, olha, pode ser que elas não vão conseguir fazer até o fim, né, elas nunca tiveram acesso e tal, não, as meninas estavam lá na frente, a gente é que estava para trás, elas conseguiam rapidinho montar os blocos, era tipo um joguinho, né, que tinha que atravessar, montar blocos com comando de programação, rapidinho elas fizeram tudo, assim, sabe, com super desenvolvidas, e aí a gente fica pensando, nossa, por que essas meninas não vêm para a computação, né, elas dominam e às vezes não vão ter essa oportunidade, então, as meninas são muito boas, são muito boas, sim, né, o que eu acho que às vezes pode acontecer é depois que elas entram num curso, elas enfrentam outras dificuldades para se manter, que não é, não tem nada a ver com o cognitivo, que elas não consigam acompanhar, mas pode ser que elas têm outras dificuldades em casa, né, agora eu não tenho nem ideia de proporção se a gente tem alunas que são mães, né, se elas são... É, é um dado interessante, né, a gente não sabe das dificuldades que elas têm para se manter ao longo do curso, que não tem a ver com o que elas sabem, porque saber elas sabem muito, né, mas a gente sabe que o nosso histórico cultural aí pode demandar outro tipo de vida para essas meninas, né, que não facilitam a continuação dela no curso. É interessante essa questão da capacidade, né, há pouco tempo eu parei, assim, para refletir, né, assim, desde 2004, né, que eu estou dando aula, que alunos, né, na minha cabeça, assim, que vêm como destaque, e eu vou dizer para vocês, eu me lembro de cinco nomes desses cinco, três são meninos, né, então, realmente, assim, não existe isso, quer dizer, sempre vai ter aquele segmento do top 10%, né, aqueles alunos que se destacam, ali nós vamos ter mulheres e homens, né, e nós vamos ter aquele pessoal que já fica acima da média, né, não chega a ser top, nós vamos ter meninos e meninas, mas eu acho que os abaixo dos 50% a gente vai ver uma percentual menor de meninas mesmo, assim, é interessante isso, assim, essa visão eu tente, que as meninas geram, dificilmente você vê aqueles casos, assim, de alunos que não se dedicam, que, né, você às vezes até fala, o que é que está fazendo no curso, né, está perdendo tempo aqui, né, porque está dentro de sala de aula, mas não faz nada, né, a proporção de meninas é menor, eu acho que, geralmente, elas estão da média para cima, eu não vejo de maneira alguma contendo maior dificuldade, pelo contrário, para mim, eu dado, assim, se eu tiver que fazer uma análise, é que eu não sou muito fazer análise nesse sentido, quando eu me forcei a parar para pensar, afinal, é o contrário, né, eu acho que até elas se destacam, né, se a gente for guardar as devidas proporções, né, que a gente tem um percentual menor de meninas, mas eu não tenho a menor dúvida, né, de que, em termos de capacidade, isso aí não, não diferencia, e se diferenciar é para o positivo, nesse sentido, talvez, pelas que lutaram para estar aqui, né, acabam tendo uma gana a mais de fazer, então, para mim, elas se destacam positivamente dentro de sala de aula, né, pegando uma média geral, assim. legal. É, a Camila até citou um levantamento da CMU, né, queria também que vocês falassem um pouquinho para a gente, é, vocês conhecem outras iniciativas nacionais ou internacionais que se enquadram também nessa questão de inclusão, maior inclusão feminina, né, nos cursos de exatas, com computação especificamente? Bom, a gente tem esse da Carnegie Mellon, né, que é um exemplo de sucesso, de iniciativas nessa linha, de atrair mais meninos para a computação, né, e eles vão muito nessa linha de igualdade de oportunidade, né, sempre pensando se estão dando as mesmas oportunidades para meninos e meninas, não tem um programa específico só para meninas, né, mas eles fizeram esse levantamento inicial, né, constataram que às vezes aluna passa pelo curso sem ter aula com professoras, né, foram tentando mitigar os problemas em cima dos dados que eles tinham, né, e a, o artigo de divulgação desse projeto deles, eles começaram em 2010, eles tinham 26% de ingresso de meninas, e em 10 anos, né, eles atingiram 50% de entrada de meninas, né, então, um exemplo de sucesso, e que é mais ou menos o que a gente quer, né, Gina? A meta. A nossa meta. Eu vou até, posso compartilhar aqui de novo, aqui dentro daquele material? nós temos um dado aqui que, quando a gente levantou esses dados, né, lá em outubro, né, do ano passado, então, a gente conversou aí, né, o grupo que estava, então, surgindo aí, né, para, com esse objetivo, né, desse projeto de extensão, e falaram, gente, vamos colocar umas metas, né, por que não colocar umas metas para nos guiar, né, e a gente vê se, até que ponto a gente precisa de redirecionar, né, essa iniciativa, então, a gente colocou aqui, né, que, por exemplo, esses 13,5% aqui, por favor, né, isso aqui a gente tem que mudar rapidamente, então, a gente colocou aqui 2023, 20%, que a gente acredita que, dependendo mais do nosso incentivo mesmo, né, dessas ações, a gente consiga refletir aqui, né, já para 2026, né, a gente colocou 30%, mas sempre a gente coloca assim, acreditando de que isso também está ocorrendo uma mudança, né, na sociedade, e outras iniciativas, né, que não a nossa, né, que estão ajudando a desmistificar, né, essa questão, e a mesma coisa aqui para 2029, né, então, a gente já esperando aqui um 40%, e fizemos a brincadeira aqui da faca alquântica, né, que a gente tem conversado muito entre nós, né, os docentes sobre essa questão, que talvez daqui a 10 anos, né, esse hoje aqui é o 2022, né, então ali, 2032, por que não, né, a gente sonhar aí com aproximadamente 50%, né, do curso aí com representantes, né, como, as meninas, né, como representantes aí dos nossos alunos, que seria o esperado dentro da natureza, né, e aí ficamos muito felizes, quando ficamos sabendo desse dado aí que a Camila encontrou, né, que é uma iniciativa internacional aí que estabeleceu aí metas similares, então, a gente não está, pelo menos, sonhando sozinho, a gente tem o exemplo aí, né, foi legal, né, a Camila descobrir, né, independente da gente, a gente não conhecia esse dado, né, quando a gente estabeleceu aí essas metas, mas foi legal, para dar uma força aí para a gente, que de fato, não é impossível, né, são metas aí difíceis, né, de a gente realmente alcançá-las aí dentro desse prazo, mas que são possíveis, né, material humano tem aí, de fora tem muito. Isso que eu ia perguntar para vocês, vocês acham que a própria situação hoje em dia, da computação em si, nós vemos um boom aí de oportunidades, né, a área, a gente fala que a área está quente, né, vocês acham que isso ali não poderia ser utilizado, né, para incentivar essas meninas, né, olha, né, além de vocês, o curso é legal, o curso é bacana, vocês vão estudar bem, mas olha, tem uma outra questão interessante aí, que seria a questão do mercado, né, talvez algo legal para contar também, né. Não, sem dúvida, acho que a gente sempre procura enaltecer, né, essa característica, sempre que a gente está conversando com as meninas mais novas, né, e de fato, hoje é uma opção de carreira super interessante, né, e isso acho que reflete em todos aí segmentos, né, mas procurando mostrar para elas, realmente é algo fritívio, né, a gente vê que os nossos alunos, antes mesmo de formar, né, o pessoal já tem condições aí de ter uma renda, né, razoável, né, mesmo como estagiária, e que isso também é uma, elas podem ter acesso, né, então muitas vezes elas argumentam, né, acho que talvez a Elayne que conversou mais com as meninas, posso falar um pouco, mas argumentam, assim, que é difícil, porque elas têm que ajudar em casa, né, com a questão da manutenção da família, né, e tudo, então a gente está procurando mostrar isso também, né, que talvez se investisse um pouquinho ali, né, se conseguirem ser preservadas, né, talvez ali pelo menos dois primeiros anos de curso, né, para se dedicar, elas vão conseguir dar um retorno até maior para as famílias aí depois de passar desses dois anos, né, que elas já conseguem engajar em estágios. Legal. Acho que a Camila pode falar da iniciativa da SBC, né, que a gente acabou de cadastrar. A gente tem uma iniciativa aqui no Brasil, apoiada pela Sociedade Brasileira de Computação, que são as meninas digitais, né, que incluem aí várias instituições públicas e privadas, com projetos nessa linha, né, do nosso projeto, do Include Girls, né, para incentivar meninas para computação. Então, a gente está aí no processo de nos tornarmos um projeto parceiro do Menino Digitais da SBC. Então, vai ser mais visibilidade também para o grupo e para a Facom. Que legal. muito bom. Você já viu também, né, meninas, alunas que trabalham com vocês, vocês ainda estão no escopo do, enfim, de mais, mais pensar nas iniciativas, como é que está? Não, nós temos alunas colaborando já, né, então, tem oportunidade para a gente convidar aí outras que estejam interessadas, né, a participar do grupo, a gente tem aí várias frentes de trabalho, nós estamos pensando em atuar, estamos nos movimentando, né, eu aí para atuar, mas nós temos seis alunas que nos apoiam. E o próprio nome do grupo, né, surgiu de um concurso que a gente abriu aí na Facom, como todo, e foi um grupo de meninas, né, que teve o nome vencedor, o Includeers, foi uma votação, então, assim, tudo é o esforço das meninas, é esse mini curso que a gente promoveu para as alunas do ensino médio, foi ministrado por alunas da Facom, Petianas, né, então, assim, elas que estão tomando conta da nossa rede social, aproveito para pedir para vocês nos seguirem aí no Instagram, né, para a gente movimentar nossa rede aí, tem mais gente nos seguindo, curtindo os nossos posts, a gente ainda está aprendendo a como fazer isso, né, a Fabiola está tomando conta aí, tá morrendo, todos nós, a Fabiola está à frente aí da nossa rede social, junto com as meninas, né, as alunas, então, peço o apoio de vocês aí também. Foi bem legal essa ação aí, né, foi a nossa primeira ação, né, foi o concurso para a escolha do nome, e eu acho que foi bem interessante mesmo a gente começar dessa forma, porque com isso a gente acabou engajando, né, algumas garotas, e assim que acabou o concurso, nós tivemos 13 sugestões, né, estava olhando os números aqui agora, nós tivemos 13 sugestões de nomes, escolhemos duas finalistas, né, e depois dessas duas finalistas, aí sim, né, a gente fez uma votação, né, e venceu o Include Girls, e assim que acabou, que a gente divulgou, então, quando mandou o e-mail já com a resposta, né, do nome vencedor, já convidamos aquelas meninas, olha, vocês que se interessaram, participaram, então foi legal, porque nós éramos, eram duas meninas, né, que começaram, né, nos ajudando aí com o próprio concurso, e a gente já conseguiu aí o engajamento, né, de um número maior, e a ideia é essa, né, elas vão se engajando, e aí elas participam da ação, às vezes como convidados, né, e quem sabe saem aí como participantes também, né, mas a gente está sempre aceitando aí, né, inscrições aí, das meninas que estiverem interessadas, né, a gente sempre precisa, é lógico, quanto maior o número de meninas, maior o número de ações que a gente vai poder fazer, e também maior o número de alunas que vão ser atingidas, por exemplo, se for uma ação para o ensino médio, né, a gente consegue ter mais turma, se a gente tiver mais meninas aí engajadas, então, é importante aí, quem estiver ouvindo aí o nosso episódio de hoje, né, que estiver tímida e tudo, falar, ai, não tem muito tempo, a gente, né, a tarefa a gente faz de uma forma bem, assim, dentro da possibilidade de colaboração de cada uma, né, mas que é importante ter as meninas, até como exemplo, né, se a gente vai dar um curso, para o ensino médio, e esse curso já tem alunas ali, então, assim, é mais fácil, né, para elas ver essa realidade, é uma menina que há dois anos atrás estava no ensino médio, né, então, eu acho que o exemplo é muito importante, né, quer dizer, é importante também o exemplo das professoras, né, de mostrar que, né, pessoas que atuam profissionalmente, né, na área, mas eu acho que aquela proximidade, né, das garotas mais jovens é muito importante também, né, então, a gente, o convite aí é aberto aí para os meninos que estiverem assistindo, né, participarem também da nossa iniciativa. É importante para elas, né, porque tem a questão das atividades complementares, né, ou seja, acho que nós precisamos disso, né, às vezes os alunos não sabem, né, que, olha, vocês precisam participar de projetos ao longo do curso, né, e que coisa fantástica, né, alunas participando desse projeto de vocês, acho que seria muito bom. Então vamos lá, meninas, vamos mandar e-mail para a Elane, para a Gina, para a Maria Camila, para participar, acho que é coisa maravilhosa aí. A ideia é registrar um projeto agora, né, de extensão, pedir bolsa, para essas meninas participarem com a gente, é crescer o projeto. A oportunidade é a gente devolver para a sociedade, né, é. Muito bom. E Henrique e Paulo, e aí, mais alguma outra coisa? Só mais uma perguntinha, e as suas meninas, né, estamos aqui com três mães de meninas, né, só meninas. Só meninas. A Giovana agora é nossa aluna, tá, gente? Olha só, temos uma aluna aí. Eu falei que lá em casa, aqui em casa foi 100%, a campanha de incentivo à participação de mais meninas aqui em casa foi 100%, que eu tenho só uma filha, né, e foi interessante, porque eu acho que ela ter acompanhado, né, o que aconteceu o semestre passado, né, já era um curso, assim, que ela tinha como opção, né, a gente colocou ela para fazer aquele curso do Uber Hub, né, que é uma iniciativa super importante, para o ensino médio aqui em Berlândia. Então, ela já tinha, né, uma, vamos dizer, teve uma primeira experiência, né, com programação, para ter uma ideia do que seria, mas eu acho que ela vê esse nosso movimento dos meses passados, realmente, acho que foi um incentivo final aí, e ela começa agora em maio, e aí vai ser nossa aluna. Futura integrante do projeto, então. Ah, sem dúvida. BCC ou BSI? BCC, já me perguntou se pode participar do grupo, ela perguntou para a coordenadora ou para a mãe? Para a mãe. Esse caso foi para a mãe. Quando ela lembrar, vai ser para a coordenadora. Ah, muito bom. Camila, tem duas, Camila. Eu tenho duas. E eu acho que vai ser tudo na área de exatas, viu? Não vai ser difícil. Mas, assim, são novas ainda, né, a mais nova, assim, ela é muito convicta do que ela quer, por uma semana, depois ela muda. Mas, e ela quer ser astronauta. Tá certo. Tem que ser de valor. Ela quer ir para a Marte. E a mais velha, que quer ser cientista, mas ainda não escolheu a área, não. Gosta de ciências. Gosta de ciências. Gosta de ciências. Então, acho que eu vou conseguir, na área de exatas, vamos ver ainda se será a computação. A Elisa ainda está muito pequena, também ainda não sei, ela só tem seis anos, mas falta de incentivo, não falta. E eu tenho comprado livros para ela sobre cem mulheres, muito importantes, aquele livro lá da Ada Loveless. Então, se tem comprado um monte de coisas para ela, não para que ela nem faça a computação, mas para que ela seja o que ela quiser, que ela tenha o potencial para conhecer todas as áreas possíveis. E aí, assim, acho que isso tem mexido muito comigo, porque as crianças das escolas particulares, às vezes, vivem uma realidade muito diferente das crianças das escolas públicas. Uma criança de escola pública que só viu mulheres sendo empregada doméstica, vendedora, manicure, não entrou na universidade, quem dirá fez um curso de exatas, como que elas vão se identificar? Nós, seres humanos, somos muito de identificação, a gente precisa de se identificar. E aí, a gente não tem com quem se identificar. E isso é muito complicado. Eu falo muito para a Gina e para a Camila que eu me identifico nelas, elas são as minhas inspiração, minha inspiração. falam, nossa, olha lá, a Gina, a Camila, são mulheres, são mães, são donas de casas, cientistas brilhantes, né? Eu tenho em quem me identificar, em quem me inspirar. E essas meninas, às vezes, não têm, né? Eu fico, assim, tocada de pensar como que eu posso levar isso para as meninas. Eu sou uma pessoa que veio de escola pública, de uma família humilde, que meus pais estudaram até a quarta série primária. Com quem que eu me identificava? E eu quero levar isso. Eu quero que elas levem isso para a vida delas e possam se motivar e vir para a universidade e ver como que a gente muda o mundo de uma pessoa, né? Depois que elas passam por isso aqui. Se eu puder ajudar um pouquinho, acho que foi minha missão de vida. Fantástico. Fantástico mesmo. Fantástico mesmo. Bom, estamos chegando aí no... A gente sempre tenta ficar perto dos 60 minutos, uma hora de apresentação. Gente, foi ótimo, foi ótimo. Eu confesso que eu me emocionei várias vezes aqui. Eu acho que a história de vocês é muito bonita. O projeto é muito bonito. Contem conosco o que vocês precisarem, o que a gente puder ajudar. A gente vai ajudar, tá? E que vocês tenham todo o incentivo possível, institucional, fora, que é um projeto muito bonito e que, enfim, às vezes vale muito mais a pena do que publicar um paper numa super revista, né? Eu acho que atingir isso que vocês estão fazendo é algo muito, muito, muito importante para a sociedade aí, tá? Então, parabéns novamente e contem conosco o que vocês precisarem, tá? A gente gosta de fazer um fechamento aí, então vou passar a palavra de novo para vocês, para a Ilane, para a Gini, depois para a Camila, para o que vocês, enfim, quiserem falar, enfim, fazer um fechamento, agradecer, fiquem à vontade aí, tá? Bom, acho que agora o nosso futuro aí como grupo, né? A gente já tentou pensar em ações, né? Três eixos, mais ou menos, tem um eixo aí que a gente quer estreitar os laços com as escolas, né? Então, tanto as meninas que estão em Monte Carmelo, né? Quanto a professora Maria Adriana que está aqui, estão tentando estreitar esse laço para que a gente consiga chegar na escola pública, né? Que a gente consiga se fazer presente lá. Então, essa é uma frente, né? A Camila aí também está tentando uma outra frente que a gente enxergar mais como que são essas meninas ao longo do curso, no que elas estão precisando de ajuda, sabe? Porque elas estão precisando de ter identificação, será que a gente faz um programa de apadrinhamento de meninas para elas se identificarem mais? Se é que elas não têm contato com professoras no início, né? É tentar estudar. E aí a gente tem esse desafio também de manter nossas redes sociais, que a Fabiola está tentando colocar a gente à frente, e também agora fixar a gente como grupo, né? Registrar um projeto, colocar a gente na SPC. Nós agora estamos tentando escrever um artigo, né? Em conjunto sobre essa iniciativa para ir apresentar numa conferência, se o artigo for aceito, para mostrar o nosso grupo, as nossas iniciativas e trocar experiências, né? Tem tanta gente de tantos outros lugares do país com iniciativas similares. O que a gente pode aprender com essas outras iniciativas? Então, enfim, acho que tem muito trabalho aí pela frente e agradecer à Gina por ter dado essa puxadinha ali. Todo mundo estava com aquilo no coração, mas ninguém nunca enviava um e-mail e aí a Gina teve a iniciativa de nos convidar e acho que foi um brilhante passo aí. Obrigada, Gina. Bom, então também tem que relembrar aqui que eu mandei o primeiro e-mail, mas a coisa meio que morreu, porque a gente não está no momento, estava todo mundo se adaptando ao remoto e foi a Elane que me mandou o e-mail, Gina, se a gente não voltar a falar nisso, então também foi importante que eu falei no momento, mas depois para mim deu uma baixa e a Elane me puxou de novo, então isso é muito importante quando a gente tem mais de uma pessoa, né? pensando com o mesmo objetivo que tem momentos que um está mais engajado, tem outra pessoa, então isso aí é importante, ter um grupo para que a gente possa realmente estar sempre um puxando o outro, né? Mas eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez vocês aí pelo convite, né? E dizer que isso é muito importante, né? Na nossa divulgação, né? Para a gente é muito importante aí esse apoio e assim, ser testemunha aqui que a gente sempre deve estar falando, estamos convidando meninas, né? São mulheres, que a gente acha que é importante que seja um trabalho feito por nós mesmos, né? Para essa identificação, né? Que sejam mulheres, né? Que estejam à frente, docentes, alunas, mas que assim, a gente tem tido um excelente respaldo por parte dos nossos colegas, né? Então a gente tem que dizer isso também, né? O pessoal, assim, fica lá animado, vê quando a gente posta lá nos grupos, aí vai te dar uma sugestão, né? Por exemplo, o Rafael nos doou uma camiseta que ele ganhou lá do grupo. Ganhou não, na hora que eu lembrei, ele comprou para incentivar um outro grupo de meninas, aí já passou para a gente, para a gente poder sotear entre as meninas, né? Então sempre um colega ou outro, né? E sem dúvida, né? Os meninos têm tido essa ideia aí do episódio, né? Então a gente vê que eles ficam assim, acho que eles respeitam, né? O nosso espaço, né? Eles entendem isso, mas têm usado o respaldo sempre que a gente precisou participando lá das votações, né? Ou dando ideias, opiniões, isso é muito importante também, né? A gente precisa aí desse respaldo e isso a gente não pode reclamar, né? Realmente a área acadêmica é diferente, né? A gente sabe que culturalmente, né? É fora do extrato brasileiro, né? E a gente tem vivenciado isso, a gente tem um apoio muito grande também dos nossos colegas aí e isso é muito importante para a gente, a gente fica muito grata realmente de estar vendo a preocupação de vocês, né? E sempre que vocês podem, vocês estão dispostos a ajudar a gente, isso é muito bom. Então agradeço bastante aí vocês. Bom, também queria agradecer a oportunidade, né? De divulgar aqui o nosso projeto, né? Foi muito bom, gostei muito da nossa conversa aqui. E também queria fazer coro com a Gina, né? Agradecer aos nossos colegas, todos da Facom, né? Tem sido muito bom a resposta, o retorno do que a gente tem. Começou a fazer, né? A gente tem aí, começamos só com o projeto, mas a gente tem muita coisa, muitas ideias aí para seguir. O professor João, né? Está à frente do Uber Hub, né? Também tem dado várias dicas, né? Na verdade, o nosso grupo já está em colaboração com ele. A gente lançou uma... Eles lançaram uma turma específica para meninas, e nós temos alunas do grupo atuando como monitoras desse curso, né? Então, uma turma específica para meninas. Então, o apoio tem sido muito bacana. Acho que vai ser muito bom nesse projeto. Estou bem animada. Gente, a gente que agradece a participação de vocês. Abrilhantou aqui a nossa manhã, que a gente está gravando, né? O vídeo vai ao ar à noite, né? Abrilhantou aí a nossa noite hoje. E eu espero, né? Que agora, que a gente vai voltar em maio, né? Que a gente tome um café. E aqui alguns meses a gente toma um café ali na... Presencial e não mais virtual. E não mais virtual. Com certeza. Obrigado pela participação, viu, gente? Saudade de vocês. Muito bom o convite, as discussões, né? Que a gente possa fazer mais... Isso mais vídeo. Obrigada, gente. E também, parabéns a vocês três aí pela iniciativa de vocês, que realmente tem sido, assim, muito interessante, né? Acho que para o grupo todo a gente conhecer também um pouquinho dos colegas, né? E essa divulgação. Vida longa ao café comigo. Ao café comigo. Foi um excelente iniciativo. É inspiração para nós. Agora a gente fica perguntando para vocês, como que faz para gerenciar redes sociais? E aí, o que a gente faz? Vocês vão nos ajudando. Como escreve o projeto de extensão? Pessoal, é... O Henrique vai receber um e-mail daqui a um dia. Ah, com certeza. A Ju, sim. A Ju, com certeza. E vocês, sintam-se assim, a gente vai fazer uma agenda para o resto do ano, mas vocês vão ser reconvidadas para participar individualmente. Para a gente falar das pesquisas de vocês especificamente, tá, gente? Aguardem o convite. E isso vai surgir ainda. Nesse ano ainda. Henrique, quer falar um pouquinho sobre a... Só para a gente encerrar sobre a programação do mês? Ó, se eu te falar que eu esqueci o nome da convidada, o Rodrigo. Fala aí. Nós temos também uma outra mulher pesquisadora, né? A professora Michele Nogueira, da UFMG, né? Que... Na área de segurança e informação. Que, bom, eu esqueci quando é que vai ser. Mas é final de março, né? Me falhou a data perfeita, mas é final de março. E nós temos o que mais, Henrique? A Márcia. Nós vamos conversar com a Márcia esse mês também. Também não fechamos a data ainda, mas vai ser esse mês. Histórias bem interessantes, gente. Para quem fica aí. Para vocês terem uma ideia, a Márcia foi comigo lá para João Pessoa, de ônibus. Três dias de ônibus, com a minha turma. O papo vai ser bom, né? Então, é isso, pessoal. Meninas, obrigado novamente. Foi um prazer enorme. Elane, Gina, Maria, Camila. Parabéns novamente pela iniciativa. E contem conosco. Henrique, Paulo, meus queridos. Abraço, gente. Obrigado novamente. Obrigado. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Não se esqueça do like no vídeo. E segue lá. Arroba includegirls.ufo. Segue lá no Instagram. Arroba includegirls.ufo. Abraço. Link no post. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.